A Inquisição recebeu um pedido de ajuda urgente de Orzamar. Um terremoto subterrâneo soterrou uma das minas de Lirio e colocou outras em risco. Para piorar os selos dos túneis que impediam que as criaturas sombrias entrassem nas estradas profundas ocupadas pelos anões, foram destruídos, possibilitando uma invasão de hordas inimigas. Orzamar é um importante fornecedor de Lirio para a Inquisição, e como tal, sua segurança é prioridade. O terremoto abriu uma fissura nas montanhas da costa da Tormenta, concedendo acesso direto das perfeições à região subterrânea ameaçada. A construção de um elevador para mina no local da fissura permitirá à Inquisição transportar forças diretamente para os locais críticos de combate. Não muda muito qual você escolher aqui, porque é instantâneo, então... de boa. Uma equipe de construção chegou às montanhas da costa da Tormenta e montou um elevador para transportar forças na Inquisição das fissuras do terremoto até as estradas profundas. O informe entregue por um pássaro mensageiro. Inquisidor, o elevador nas montanhas da costa da Tormenta ficará pronto antes de você chegar. Qualquer pessoa que venha para as estradas profundas deve se vestir de forma apropriada. A madura nunca é demais. E tem que melhorar as armas do arsenal da Fortaleza do Céu. Também recomendo trazer rações suficientes. Tudo aqui quer devorar a Inquisição, não o contrário. Sim, vamos lá. Então, o que eu me lembro é que eu tinha feito a Sarah, o Dorian e o Blackwall, que eu equipei. Esse aqui quem é? Solas? Ah, é o Mago Solas. Tem a missão dele que ele some no final da campanha. Pode crer. Sim, se não jogar a campanha rápida, ele tem sempre esse risco. Mas a gente tenta, né? Fazer o que? Minha cura é cheia. Você é louco? Uma personagem é gata, hein? Lembra do seu nome, você é louco? O cara é bonito, velho. Esse elevador aí, bota o fenômeno dessa chuva, hein? Vambora. É, a queda é o nome da DLC. Então, tudo certo. O que é que eu vou fazer? Você é muito mais capaz de acertar a roca. Ainda é a casa deles. Message sentado. É eu ou é esse o mais rápido que eu construí. É melhor do que subir. Eu poderia fazer com alguma música. Algo com uma fluta. Sempre me perguntava se eu ia morrer aqui. Difícil te matar, Blackwell. Você é tanque pra caralho, velho. Eu lembro, mano. Dragon Sleer pra cacete. Porrood. Margaral. Novrik. Os seus nomes não serão esquecidas Você deve ser o Shaper Volta A Trost Vala, Inquisitor O Shaper, que te abençoe para as ruas profundas Minha ambassada me abençoe, mas agora eu ouço que ainda há mais quakes? Cada novo tremor abriu outra fissura nas ruas profundas A nossa situação se torna pior desde que contatei o Bigode O Bigodão é brabo Perga-se é a maior opção de barba que tem no jogo A Inquisitor está pronto para ajudar Orzammar Sem uma suporte de lyrium, as coisas na superfície vão ficar ainda pior Por um momento eu achei que ela ia baixar e tancar a rocha com o escudo Quando eu vou escudo nas costas dela Por um momento eu achei que é isso aí Eu medo do dano que aquele tremor causou Segue-me para a legião, Kev Vambora Ué, você falou para eu te seguir e está parada Aí é foda, né? Ué, eu vi que a gente sobe de level É isso mesmo? Calma aí, então Como é que sobe de level? J? Não K? L? M? M é mapa N? B? V? Não, V é um negócio de não sei o que Z? Q? W? E? R? T? Não Espera, qual que eu apertei para vir aqui? T Calma lá, calma lá Y, I Não O P P Sabia que era P Só testando O que a gente pode pegar aqui? Incipação Explosão mental Isso aqui é o que? Os barreiros utilizam magia de material para absorver mais energia antes que se esgotem Hum Eu tenho dois pontos, né? Então acho que compensa pegar isso aqui Porque Pai é suporte Não tem espaço para colocar isso aqui Então Vamos colocar aqui para a Sarah O Sarah, acho que de arco eu já coloquei tudo que você tinha Hum Não Os efeitos de seus elixir duram mais se você ativar um imediatamente após o anterior se ter expirado Pode ser Pode ajudar as suas flechas Dorian Dorian Você tem necromancia, né? Que eu já peguei boa parte das magias Hum O que que é isso aqui? Dando contínuo Se o alvo morrer quando estiver e sair afligido Espírito imita o corpo da vítima por um breve período de tempo Luta no seu favor Os alvos que você matar com a marca Luta no seu favor por mais tempo com mais afinco Pode marcar vários alvos Quando um alvo marcado morre Surge um fogo fato que ataca com você por algum tempo O fogo fato é bom que ele ataca de longe Vou pegar esse do fogo fato velho E esse daqui Você sabe como deixar esses inimigos vulneráveis quando eles estão aterrorizados Os inimigos que estiverem em pânico recebem mais dano de todos os ataques Ok, ok Agora só falta o Blackwall Esse caso mais dano com o golpe de revide Que você recebeu dano recentemente Também atordou os inimigos que você tem a ser provocados Agora o golpe de revide atordou os inimigos Vamos pegar o de atordoar Eita caralho Estes as camadas são nem perigosos Especialmente Os inimigos são dano Estes camadas estão lendo Eita caralho Obro Estão lendo Eu não tenho a ser Mas o que? Calma 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 Para quebrar a garra do ogro, use uma habilidade com efeito físico com atornamento e derrubado no nocaute. Ele não se concentra em nós! Agora é a hora de atacar! Estranho agora! Agora! O boleto está distraído! Estranho agora! Estranho agora! Não está nos concentrado! Agora é a hora de atacar! Caramba! Tem muita vida, parceiro! Nem começou a DLC e já está no boss! Demon Hunter! Obrigado pelo follow! Seja bem-vindo! Calma aí! Aí, aí, aí! E aí, Matheus! Boa tarde! E aí! Não está nos concentrado! Agora é a hora de atacar! E aí! Agora! O Wallace está distraído! Por que você não vai morrer? Por que você não morrer? Por que você não morrer? Você! Eu nunca iria sair da sala profissional! Eu tenho certeza que você iria encontrar! Se o Ogre chegar a este ponto, a legião deve estar enrolaçada! Deixe-nos correr! Nem estou jogando Cyberpunk! Ok, ok! Deixa eu ver qual é este amuleto aí! Dez de determinação! Que eu tenho da... Dez de determinação! É a mesma coisa praticamente! Não sei se eu não tenho nada de negócio! Bono no flanquear! Resistência a fogo! Colar de gatilho! Menos 100% de resistência a todo tipo! Bloqueia um ataque corpo a corpo a cada 30 segundos! Quando morrendo, 75% de chance de se curar com metade da saúde! Resiste um ataque letal a cada 60 segundos! Caralho! Também vai tomar ataque letal o tempo inteiro! Que tudo isso de resistência se tirado! Vou dar esse daqui! Aí tem mais um espaço para anel! Só que só tem um anel que ele pode usar! Serra está sem colar! Tem colar disponível? Colar de gatilho! Não, não compensa para ela! Eu nunca vou acostumar com a espécie da escuridão! Eles corrupam tudo! Mesmo o ar! Esse é o anel que está perdido! É pior do que eu pensava! Se você quiser jogar estou a rodar dentro do Meio B, se você quiser jogar um tiro brilho que está feridos com uma arma de você! Os aneis do Universo de Dragon Age? Os caras ficam segurando esse túnel aqui solo! Os anões do Universo de Dragon Age são foda, velho, os caras ficam segurando esse túnel aqui solo! Eles têm uma cavetra! Não é tipo as lagartistas voadoras do Skyrim, o que? Ah! Alguém está tentando usar o Sonic! Nós não podemos perder essa posição! Você cagou? Ah, eu não sei. E aí Helrin, boa tardinha. Acho que eles são tipo Wyvern mesmo. Dá pra jaula. Deixa eu dar uma escuta pra gente aqui os papéis. Tá aí, limpamos esse aqui. Só liberar a jaula agora e ninguém vem pra cá. Aí, jaula lá na frente. Deixa eu matar esse aqui agora. Segura aí Blackwall! Mal galera, mal galera! Espera! Escudo pra todo mundo ali na frente. Nossa, mas... Nossa, está estourando boiada aqui, velho. Calma aí, está estourando boiada aqui. Vou tudo em cooldown seu. Toma, toma seu negocinho aí, minha filha. Frase Glacial. Ai, caralho. Onde que ela está? Nossa, pera que ela está cheia de gente ali atrás, mas... Ainda assim... Minha jaula vai liberar daqui algum tempo. Tá, vamos usar ela aqui. Clow. Dorian. Vem pra cá. Coloca eu aqui também. Caralho, ele matou o Dorian. Calma Dorian, já vou aí, mano. Segura a emoção, segura a emoção. Levanta, 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 levanta. Aí... Viva o poder do protagonismo! Viva o poder do protagonismo! Agora, sete as vozes! Quem está invisível ali? Fogo no buraco! Proteja os lados de fora da câmera, caralho. Sai daí, galera. Sai daí que o bagulho vai explodir tudo. Não tem dúvida. Proteja-se. Tô protegido já, velho. Caralho! O cara nem olhou. Cool guys don't look at explosions, né, velho? Oxê! Estabreço o acampamento da Inquisição. Ah, se lembra... Ah, tá. Esse negócio aqui. Consagrado, velho! E aí, meu consagrado! Pô, queria pedir um hamburgão hoje, mas vai chover pra caralho, velho! Ah, é foda! Um veterano da 5ª, E um dos líderes que nos conhecem... Realmente, se o Dwarf fosse assim nesse esquema, ia ser muito mais foda, velho! Quem sabe no 2, né? Um... 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 Você ouviu isso, sim. O ritmo e as tremores? É mais claro, mais forte, mais insistente. Se eu ouvi isso, não provou uma coisa. Esses esforços não são um desastre natural. Eles são deliberados. Há uma... inteligência atrás deles. Eu não acho que o lieutenant concorda com você. Olha, há algo estranho que causar as tremores. Eu não sei o que. Eu encontrei um texto antigo em 2020, que aí dá tempo. Na época, era uma curiosidade. Mas agora... O texto descreve criaturas gigantes, chamadas titãs, vivendo no fundo. Eles cantam na perna, formando-a. Quando essas tremores começaram, eu acredito que ouvimos esse ritmo. Eu acredito que um titã está causando toda essa destruição. Exatamente. Por tudo que nós sabemos, aquele texto que você encontrou, foi uma história de dorme. Não podemos ser certos até encontrar a base. O ritmo que eu senti nos esforços está emanando de algum lugar longe longe. A espelha nos levará lá. E se chegar a uma luta, esse será o nosso trabalho. Há um levantamento na passagem de lado perto. E aí Breno, boa tarde. Mesa de expedição nas Estreladas Profundas. Usa a mesa de expedição para concluir operações únicas da Inquisição, chamadas de expedições. Encontregada nesta área da Estrelada Profunda. As expedições não aparecem na mesa de guerra da Fortaleza do Céu. Vamos ver, vamos ver. Estreladas Profundas, abismo da Explorada. A gente está nas Estreladas Profundas, então. Melhorias no acampamento da Legião. Os esforços da Inquisição nas Estreladas Profundas beneficiariam muito do apoio logístico S no acampamento principal da Legião da Morte. Mesas de fabricação S podem ser construídas e um intendente pode ser enviado para oferecer bens e serviços básicos. Vamos embora. É isso que tinha aqui? Abismo Inexplorado, então. Não tem nada. É, por enquanto está limpo. Vamos ver o que eu posso fazer aqui do lado de fora, então. Então é verdade. O rei e o rei é tão desesperado. Hum. Esses companheiros foram customizados ou encontram pela campanha? Você encontra cada um deles na campanha. Tem mais que você pode pegar, né? Mas o grupo só pode caber quatro. E a armadura você customiza tudo. Mas a aparência não. Cada um deles tem a sua própria história. Você pode ter relacionamento com cada um deles dependendo de quem você estiver jogando, né? Tipo, o Dorian aqui pode ser, se você for mulher, o homem pode ser namoro. O Black Cross for mulher. A Sarah, tanto faz. Tem o Toro também que tanto faz. É bem legal os companheiros desse jogo, velho. São bem únicos. Dependendo do grupo que você montar, eles vivem tretando. O que é isso que eu peguei? Osso de dragão, esquema de dragão, membrana de dragão. Aqui é para colocar os companheiros, né? Pega o elevador que leva as dragões profundas. Cadê? É, para cá, mano. É isso aqui? É, sempre o melhor quando você pode customizar, né, velho? Os companheiros. Mas, felizmente, que não dá. Descendo. Descendo. Descendo, como é que você subiu de level de novo, mano? Era o que que eu apertei? P? Isso, P de poder. Uma máquina de subir de level essa menina. Mil cortes. Não sei o que é isso. Mas, vamos pegar depois para ver. Espero que não vamos entrar em um emissário. Não. Agora, nós definitivamente vamos. Né? Eu acho que as emissárias são ruins. Muitas caras de dragão são máquinas de mentira. E depois de uma placa, os emissários são inteligentes. E usam magia. Temos que pegar toda a cabeça para limpar o gringo da sua face. O que... Certo, certo? Você conhece uma opção dessa DLC? Eu li ela no começo da live Quando eu fui pegar a missão É literalmente aquilo Eita Ah, Spreex Tinha que terá que terá Eu pensei que ia ser usado por uma vez que a gente tem o seu favor Pelo menos agora que eu tenho dois tanques adicionais aqui, né velho? Pelo menos agora que eu tenho dois tanques adicionais aqui, né velho? Os NPCs que estão aqui Pelo menos agora que eu tenho dois tanques adicionais aqui É, eu fui para alguém de frente Eu morri minha filha Ah, não, não, não Não, não, não Não, não, não Gente, dá licença para eu puxar a alavanca, obrigado Gente, dá licença para eu puxar a alavanca, obrigado Na real, deixa eu ver se aqui não tem nada antes da gente passar para cá, porque eu acho que ali é o caminho certo Desbloquear a expedição Tesouro em barris Ok, ok Abra o portão de Segrumar protegido por runas Tem algo estranho sobre isso Parece que a nossa construção, mas... Hum Estão perdidos Temos que encontrar É o nosso único caminho Então vamos atrás de engrenagem, é isso Tô vendo pontinhos vermelhos aqui, sai daí imediatamente Você que está aí dentro Sai daí Sarah, você não é tanque minha filha Não vai lá Você também não Caralho Não vai lá Já ela 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 Não vai lá Mas o que é isso aqui, meu? Isso aqui ele sabe que te riu Não paga o bobo não, eu vacilo Esses companheiros parecem meus ADC em Ranked, acontece né Não da pra abrir aquilo ali É sério que está invisível? Eu já falo, cara, quem é essa pessoa invisível? Eu achei outra aqui Bota uma Minério foda-se Pedra com a serpente Tchau 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 Alguém viu uma engrenagem aí? Ler Foda-se Foda-se A música é suave mas difícil de decifrar Eu escuto as palavras e posso até sentir o seu gosto Mas não posso dizê-las Talvez a mãe precise que eu remova os meus dentes Que? Tchau 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 Não deveria ser assim, mas tudo bem, né? Sim, eu não sei fazer isso Puta que pariu, é muito chato fazer isso Faz assim, faz assim, aí... Faz assim Faz assim, faz assim Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Caralho, velho O que abriu? Ahn... tá, não parece muito bom não Pior que não é a Ceresg É a cópia que o Dorian fez com a magia dele Na verdade é o próprio Dorian Doido Eu queria saber onde está A maldita... Engrenagem que falta Dorian, estamos vazando, hein? Não sei se você vai seguir aqui, mas... Agora tá vindo Uma breve falha Momentana de momento ali Aqui não vai estar mais... Ah, eu só senti todos os braseiros Caralho, que chuva, parceira Eu quero três engrenagem Mas cadê a terceira, velho? Talvez eu seja cego Ahn... Faria sentido pra mim ter uma... Nessa sala aqui, velho Mas não parece ter... Tem uma porta aqui... Ahn... Tem uma porta aqui... Ahn... Mas... não parece ter... Tem uma porta aqui... Ahn... Minério, deixei uma caneca. Caneca dos anões, sangue de espectro. Parece que essa caneca pertenceu a alguém chamado Anru. Você não teria uma engrenagem aí, meu querido? Ok, não adiantou muita coisa vir aqui. Pelo círculo que está ali atrás não está aqui, porque sempre fica dentro desse negócio roxo ali do mapa. Mini mapa, né? O mapa. Mas não é possível, velho. Ah, alguém viu uma engrenagem que eu não vi aí, velho. Puta, que pariu, né, velho? Aí, ó. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Eu obedeço o Criador. Minha tarefa é clara, as ordens serão cumpridas. Barreira, divisões a conquistar, labirintos, prisões de redenção, entalhos, filhos para curar. Minhas três funções sagradas, não posso falhar. A dúvida é minha, companheira. Escreva as perguntas e espere descobrir as respostas. Quem testa o emblema, o que ele invoca, como aciona, o Criador tudo sabe. Mas pergunta ainda, por que sou escolhida? Sei lá. Está aberto. Enfim, mantenha os equipamentos que encontramos. Podemos precisar de mais. E se não, eu quero estudar eles. O que é que eles fizeram, não foi minha aqui. Estou aqui. Ok, minha filha, deixa eu salvar o jogo aqui que eu estou com medo de acabar a força e eu não quero perder o progresso. Opa! Estou aqui! Estou aqui! O que é isso de vida? Desculpe! Ainda há mais um. Escolhe o eclamado. Aqui! O inventário está cheio. Calma aí meu filho. O inventário está cheio pra caralho! Pode destruir as laminadas Bianca, porque eu não estou usando O anãozinho lá de Vicon Pain Vocês devem estar ouvindo toda a chuva que está caindo aqui, né A gente tem outra enganagem ali, tem uma aqui Uma outra enganagem ali, quem colocou essas aqui e porquê? Ah, então eu estou curioso de ver o outro lado Se sua pedra aponta para o outro lado, minha filha, vamos abrir a porta, então que eu já tenho engrenagem Não tem problema Algumas letras da tinta marcadas na mão nos pergaminhos estão borradas e sobrepostas Apenas as seguintes palavras estão legíveis O criador fornece ferramentas, rodas e chamas abaixo portões Eu quebro as linhas, forro o emblema quebrado Fechei o caminho atrás, garras arranhando a porta Espalho todas as chaves O que trilha meus passos, não importa, só um caminho é diferente Beleza, o senhor é mistério, vamos ver o que está atrás da porta A scar na sua nariz é nova Sim, não é muito ruim Você dorme na terra Me surpreendeu também Ihhh Ihhh Caralho Realmente acho que eu não precisava ter vindo aqui É um Revenant? Puta que pariu Revenant achado pra caralho velho Vou mandar uma jaula ali Galera, está valendo já, tá? Só caso não tenha ficado claro ainda Puta O cara me puxou Ok, ok Como assim tem um cadavro aqui? Ô Sarah, dá uma força aqui O primeiro vem pra cá Fica longe dos caras aí Cadê a Jaula? Aí é só O primeiro vem pra cá Não para de me encadar! Como você passou, desgraçado? Cadê a jaula, 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 jaula Ae Quase Ae Ae Cadê o loot, loot Cérebro de cadáver, delicia Cérebro de cadáver, delicia Coração de cadáver O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é lixo Ahn Isso aqui é baú Por um momento eu achei que seria um puzzle Eu já tava ficando puto Não era, vou pegar aquele capacete Mas já foi, deixa quieto Eita aqui tem bastante coisa Anel 10% curar ao matar Você tá sem anel né ô Sarah Era você ou Dorian 10% de chance crítica Você tá usando anel que dá Aumentar dano de habilidade Pois curar ao matar vai ser muito melhor velho E esse de chance crítica também Acho que vai dar Se bem que Põe esse de penetração de armadura Ao invés de chance crítica 20% bônus de cura Mais um de granadas Não, põe esse aqui Colar de gatilho, não Quando ataca o portador desse amuleto gera uma quantidade moderada de ameaça Acho que é bom pra você Assim os caras não virem você O que tem aqui? Diário da guardiã Ayusa Nunca tive um diário antes Os guardiões me deixavam ocupada demais Mas agora estou morrendo e não tenho ninguém pra conversar Estou sozinha, a música na minha cabeça está ficando cada vez mais alta Sempre me perguntei como os guardiões sabiam quando ouviam um chamado Perguntei uma vez para o Leon depois de beber demais Você vai saber, ele disse E eu soube No começo era só um sussurro, um agido na dobradiça da porta Que eu podia consertar com óleo Mas poucos depois a música era tudo que eu conseguia ouvir Ela estava lá quando eu dava golpes Comer o cajado e limpava o suor da minha sobrancelha Ela persistia na risada de linha E perseguia meus sonhos Não consigo explicar o som A música, mas eu sabia É um veneno que cresce na mente e depois consome o corpo Eu vim aqui para morrer Na morte e sacrifício Mas não vou silenciosamente Eu passei pela horda de criaturas sombrias Esperando encontrar ainda mais delas Quanto mais eu viajava Mas nada se comparou às minhas expectativas Estregadas profundas Me faziam pensar em criaturas sombrias Ruínos dos anões, cavernas e morte Mas há tudo um mundo subterrâneo aqui Hoje mesmo encontrei plantas com veios cheios de lírio Tomei banho em um lago que continha água fresca e límpida E animais cautelosos, grandes e pequenos Que eu nunca havia visto antes Não devo ser a primeira guardiã a presenciar tais maravilhas Eu me distraí com as curiosidades ontem Foi ontem? Eu baixei a guarda, fiquei à vontade Isso é fácil quando você sabe que a morte é inevitável Mas então me deparei com algo horrível Senti o seu cheiro antes de enxergá-los Corpos, hurloks, gamelocks, criaturas que eu não reconhecia Centenas deles mutilados, torturados e jogados em fossas Eu fugi, eu não vi o buraco Não consigo mexer minhas pernas, parece que elas deveriam estar doendo Mas não consigo sentir A música está alta demais e a fome forte demais Ainda posso rastejar, não quero morrer assim Hum... Ok Tá, dessa sala A gente não veio pra cá Ou foi daqui que a gente veio? Subir para a fissura da costa da tormenta É Eu acho que é aqui que a gente não foi Aqui que parece que é o caminho, né Ah... É... Acho que é ali mesmo Essa DLC é grande É um pouquinho aí, Fritz, por quê? Não sei se acho que é duas, quatro horas... Algo assim É que está fechado no caso, né Mas eu não vou fazer tudo hoje não, provavelmente Vou jogar só até a hora do co-op E depois é Warhammer É... 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 Escudo nos tanques lá É, tem aí que as quais são bem curtas, de fato Ela está avançando machado em mim, velho Caraca Obrigado Blackwall por segurar eles aí pra mim E aí 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 Todas as magias são praticamente elétricas E suas escolas tem diferentes cores e padrões Cuidado, Red. Eu acredito que você está droolando Eu adoro viajar nessas arquiteturas anões Ainda mais nessa câmera de pertinho Sem ser mega de cima Muito legal Outro ogro Outro ogro Outro ogro Outro ogro Outro ogro Outro ogro O que é isso, Dorian? Gente, gente! Por que vocês largaram o cara? Vocês largaram o mais poderoso Ainda bem que o pai é muito bom em fazer kill aqui Dorian, sai daí Sarah, vem pra cá Eu vou morrer Eu vou morrer Sarah, eu volto um pouquinho aqui Nossa, velho, ele fodeu muito Você toca a 혼quiera Desc wyk vite Eu, lembro, posso ir lá Escolhe o amigo Sicht Sad Jean Est.: Dad Por favor Adelar Ainda bem que o ombro dele está dando várias bugadas ali, está paradão apanhando, tentando apanhar alguém. Aí, 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 beleza, beleza. Vai moleque, agora é com você garoto. Quem está acertando? Tem um arco lá no fundo. Larga o Blackwall. Cara, uma porrada e quebrou a armadura. Por que você não morrer? Por que você não te matou? Caraca, parceiro. Opa, tem a granagem em cima do fogo ali. Gente, dá licença, não pegam a granagem. Queimar minha morte de leves. Não tem nada mais em eles. Eu não posso nem dizer quem eles eram. Eu me desculpe, Ren. Eu me desculpe a legião, sabendo que você já está morta. Você não tem medo de matar a batalha. Nós nos desculpemos na caixa e passamos a força de volta para ela. É a nossa recompensa. Mas a Darkspawn... Deixou esses soldados. Eles não podem voltar para a caixa. Eles só nos desculpe. Tem algum jeito de lê-los para desculpe com honra. Nós podemos desculpe os restos. Não. Então, o que podemos fazer... Outro 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 Tchau, tchau.